Casos de racismo aumentam em Salvador. Em meio de uma semana, três casos foram registrados. Veja, vamos ver. Nas últimas semanas, os crimes de ódio aumentaram em Salvador e região metropolitana. As pessoas parecem não ter medo da impunidade e das consequências dos atos realizados. As vítimas têm um ponto em comum. São mulheres negras que foram vítimas de discurso de ódio nos mais variados locais. No dia 23 de abril, a gerente Adriana Santiago sofreu um crime de injúria no restaurante que trabalhava no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Uma turista afirmou que ela não poderia ser gerente do local onde trabalha por ser negra. Policiais militares que estavam perto do local conduziram vítima e agressora para a delegacia. A polícia civil instaurou um inquérito e investiga o caso. A questão de agressão é uma coisa particular. Não tem nada a ver comigo. Eu vou entrar em contato com a central, vou dizer o que ocorreu, vou continuar com o meu grupo, porque eu também não posso parar com o grupo, uma questão particular de falta de tratamento. Se ocorreu de fato uma menina estar sentida e constrangida pela preocupação, aí não foge. No dia 28 de abril, outro caso. Uma passageira foi retirada de um avião depois de não conseguir guardar a mala de mão. Vídeos registraram o momento que policiais federais retiraram a professora Samanta Vitena do voo da companhia Gol. O Ministério Público Federal investiga o caso e cobrou informações da Agência Nacional de Aviação Civil e também da Polícia Federal. Eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso pra mim. A culpa não é porque o voo está duas horas, mais de duas horas atrasado. A culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha. Agora vem três homens, três homens pra me tirar do voo. Outro caso ganhou grande repercussão no último fim de semana, dia 7 de maio. A autônoma Andressa Fonseca foi vítima de novo crime de ódio quando uma mulher questionou a Andressa por se sentar em uma mesa de um posto de combustível. Andressa tentou acionar a polícia militar, mas não foi atendida. A 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima investiga o caso. Que saia! Não, o que tem que você levantar, sabe? É você. Por quê? Porque eu não gosto de gente escura que nem você. Sim! E você é branca? Claro, eu não suporto. Você é branca? Eu sou calcaçana. Você é o que? Você é maluca, você tem que se tratar. Crimes repetidos. Mas também existe repetição na forma de repreender e investigar tais ocorrências.